Tá filmando? Pode ir. Então o Luper se trouxe esses tubos aqui ontem, ó. E pra mim poder fazer o bagageiro, tudo aqui a parte da estrutura traseira, aquela gaiola traseira aqui, que vai segurar todos os componentes de tanque, bagageiro, rodeador, tudo vai ser com esses tubos aqui. E ele trouxe os dois bancos, tá vendo? Esses dois bancos é de Toyota, Toyota Corolla. Do carro, né? Toyota. Trouxe os dois. Eu vou só colocar essas duas campanheiras aqui, ó. Eu só vou descansar esses dois bancos em cima, só pra ter uma noção da estética disso aí. Como que vai ficar isso aí? Isso aqui é só uma gambiarra que eu tô fazendo, só pra colocar os dois bancos aí. Pra ter uma noção do que que vai acontecer. Então deixa eu... Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver. Vou colocar esse aqui primeiro. Vou colocar esse aqui primeiro. Porque daí esse aqui segura o peso do outro pra não tombar, né? Vamos lá. Depois eu vou ter que alongar a traseira desse triciclo, porque vai ter pouco espaço ali na traseira. Eu falei pra ele, esses bancos são muito grandes, só que ele quer esse banco, porque é um banco confortável, né? Pela lógica, ele tem razão. Se for que vai fazer uma viagem longe, né? Se for que não, uma viagem longa, um banco confortável é bem melhor, né? Deixa eu colocar o outro agora, só pra ele ter uma noção do que que vai virar esse aqui. Não vai tombar pra frente, né? Parece um bagulho. Um bagulho. Um bagulho de ônibus, né? Eu vou mandar uma sanetinha aqui, abaixa, ergue, não ia ter essas coisas. Vou mandar uma foto Pra ele ver A posição não vou sentar aqui Porque se eu sentar vai derrubar tudo Mas é Pode ser até que tenha que fazer um guidão mais alto Não sei Pode ser que dê pra baixar um pouco Esse banco Pra baixar um pouco ele Pra deixar um pouquinho mais alto Pra dar um formato mais legal Você viu é muito enorme O negócio é gigante Não vai sobrar espaço com um bagageiro Aqui Sei lá Eu não gostei Particularmente se o ciclo fosse meu Eu não fazia assim Mas ele é o dono, ele que manda Vamos ver Não dá pra você filmar mais de longe Eu não gostei não Eu fazeria um banquinho Um banquinho ali bem baixinho E um encostinho Não fazia desse jeito não Vamos ver Se ele gostar Eu mandei ele Eu preciso trazer Aí eu fazeria assim Fazia o mais baixo possível Um encostinho E outro banquinho Fazia assim Bem compacto Igual um banco de uma moto Mas vamos ver O que ele vai falar Então Terninha Se esse ciclo fosse meu O que eu ia fazer Eu ia tirar essas molas aqui Eu ia encostar esse diferencial no batente E eu ia ver O limite da altura desse cardan No limite da altura desse cardan Eu ia fazer uma capa Bem protegida Uma coisa Uma peça bem reforçada Uma peça bem reforçada No caso de uma quebra de cruzeta Alguma coisa Se esse cardan se soltar Pra não machucar o condutor do triciclo Então eu fazeria uma capa aqui Com a chapa bem grossa Um negócio bem reforçado E fazeria esse banco aqui Tipo um banco de uma Harley Davis Assim Um banco de uma Harley Davis Um assento bem largão Bem reforçado Baixinho aqui Um encostinho E o banco do carona Fazeria assim Se fosse meu Lógico Ia condenar um pouco O conforto Mas a estética Ia ficar maravilhosa Um banquinho assim Bem rasteirinho aqui Um encostinho E já o outro banquinho Daí eu fazeria tudo O resto do bagageiro Um Santo Antônio Bem legal aqui Poderia até colocar Um bagageiro de cada lado aqui Aí tem que achar lugar Para bateria Tanque de combustível Um monte de componente Que vai nisso daqui E colocar aqueles dois Bancão gigante aqui Se ele quiser Eu vou colocar Mas eu Para mim é Está descartada a ideia Eu vou conversar com o dono Para ver né Então é isso aí Olha turminha Como que eu gostaria Se fosse meu Eu gostaria que ficasse assim É um pouco mais alto Lógico por causa da Do cardan aqui Mas o meu gosto é assim Já colocaria um caminhão Aqui em cima Uma alavancuna bem legal Uma caveira aqui em cima Ia trocar marcha aqui em cima Eu gosto assim É o meu estilo Mas quem nem diz o outro É quem manda é o dono Mas olha Aqui ia ficar sensacional Ia ficar show Ia ficar tipo um seca suar Com algidãozão alto Né Alavancuna Trocando marcha aqui Mas é perigoso né Porque eu sou um acidente Mais alto fica Ficar fora Mas é isso aí As loucuras né Beleza turma A patroa filma lá Então É isso aí turminha Isso aqui Por enquanto vai ficar assim Vou mandar uma foto Pelo perso Espero que ele venha rápido Aqui pra gente decidir O que vai fazer Tá bom Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E beleza Valeu E aí E aí